Fala galera, beleza? Meu nome é Renan, sou do canal Leveltroll, a gente vai começar hoje essa série bem bacana Eu pensei nisso por muito tempo e decidi começar mesmo a trazer isso para o canal É a primeira série do canal e o nome dela vai se chamar Super Mario Jump Todas as fases do Super Mario Jump, perdão, todas as fases do Super Mario Jump Eu senti uma dificuldade muito grande quando eu comecei a jogar essa hack É uma hack que eu ainda não terminei, estou quase no final dela, espero terminar junto com vocês aqui também E cara, às vezes você quer saber alguma parte que você está travada e você tem que ficar procurando em lives Porque muitas vezes você não acha a fase que você quer Então eu decidi trazer esse vídeo para ajudar a galera também E para a gente se divertir, dar risada e conhecer um pouco mais dessa hack sensacional Que é uma hack muito jogada e pelo pessoal que curte o Mario um pouquinho mais Hardcore Não é uma Kaizo, que é um nível bem difícil, mas é uma hack extremamente difícil, principalmente os últimos mundos E peço para vocês, não use save states, por favor Tamo junto galera Então vamos lá iniciando Se eu não me engano, essa hack são 125 saídas, se eu não me engano Depois o editor me corrija e coloca aqui na tela agora quantas saídas são E espero que vocês gostem dos vídeos aí, que eu vou começar a trazer Essa é só a primeira série, tá? A gente vai fazer outras coisas no canal, Mario Maker e tal, tem alguns projetos aí Vamos ver aqui Não entendi nada galera, porque eu não manjo inglês, então Por gentileza, todos os palavrões aí, se o editor também puder colocar um Eu agradeço de coração Então vamos entrar aqui na Yoshi House Primeiro, não tem merda nenhuma aqui, então já vamos sair, né? Só para vocês verem que ali não tem nada Vamos começar então a primeira fase Aqui você tem que pegar outra coisa, deixa eu só, eu só vou pausar galera Essa hack você tem que pegar todas as Dragon Coins, tá? Se você não pegar todas as Dragon Coins, cara Você não consegue zerá-las 100%, tá? Porque no final dela tem algumas fases Que você vai precisar das Dragon Coins para liberar os stages, beleza galera? Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Quando você for, você tem que pular na bala e já pular direto no bloco É o jeito que eu acho mais fácil de fazer Você pode fazer de outro jeito, caso você queira, lógico Mas, ó, você pulou ali, já cai aqui no bloco Aí para você pegar a próxima Dragon Coins, você tem que dar uma... Uma carpada na planta, tá? Senão você não sobe ali, brother Ó, você veio aqui, carpou na planta, subiu Vem aqui, pega o bloco Vem para baixo ali, pegou a Dragon Coins Belezinha Aqui tem uma moeda, tá? Ó, pode ver, é moeda, então não vou perder o tempo Aqui você já cai Aqui vai ter um bloco Kaiser, só que você não cai no buraco Vem aqui, pum, na tartaruga Entra aqui, que você precisa pegar a próxima Dragon Coins Cara, o início aqui é bem tranquilo Beleza, aqui vai ter a meira fase Aqui você já sai, cara Voando, mas você não morre O cogumelo Aqui a própria fase, ela já te diz, ó Você tem que apertar para baixo e ar Para baixo e ar, você... Era para ter que... Caiu, beleza Ô, droga, apertei duas vezes aqui O que eu estou fazendo, cara? Aí, beleza Vou apertar aqui, que eu fico com o B apertado Sempre quando você for passar por essas partes de espinho aqui, cara É... Que você pode ter jogado para cima Você passa com o B apertado, tá? Que daí ele... Ele não cai ali no buraco Se você passar com o B apertado Viu que eu fui e voltei várias... Várias vezes Se você não tiver com o B apertado ali Você não consegue, cara Aqui, ó Você tem que dar um pulinho Direto naquela grade Lá do lado direito já, ó Ali, ó Se você pular no outro lado ali Você não consegue Aqui você... Bate e vai aparecer Putz, cair Não tem problema Você volta Você não morre, né? Quando você cai ali Mais rápido aqui Vem ali Pula na grade Mas na primeira fase já Dando riges Não acredito nisso Lembrando, galera Se você está gostando desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Para ajudar A esse canal crescer cada vez mais E eu poder trazer mais um conteúdo para vocês aí Tamo junto Viu que eu peguei ali A Dragon Coin Aqui você tem que bater a cabeça aqui Senão não cai essa mola, beleza? Você pega a molinha Um, pulou Um, entra abaixado ali Aqui você pega a última Dragon Coin GG É muito importante você tentar pegar essas vidas aqui já No começo Se você está começando a jogar Porque você vai morrer muito, cara Nessa hack aqui Você vai morrer muito Mesma pessoa que já joga faz tempo Morre porque ela é uma hack difícil, tá? Pegou aqui a vida Belezinha GG Primeira fase Finalizada Essa série eu quero trazer um vídeo por fase, galera Não importa quanto tempo demora Que nem, ó Aqui, ó Essa fase foi bem rápido, né? Quase tô branco Parecendo um fantasma, cara Depois eu tenho que mexer nas configurações aqui da câmera E... É isso aí, galera Espero vocês no próximo vídeo Não esquece de deixar o like Compartilhar esse vídeo Tamo junto Família Troll Agradece Até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau.